Essa era eu, 18 quilos acima do meu peso. Eu estava fazendo uma atividade física em casa, tentando, e toda vez que me olhava no espelho me detestava. E hoje sou eu, assim, 18 quilos mais magra, muito mais feliz, com muita autoestima e amor próprio. Então, nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês que é possível, sim, emagrecer de forma saudável, sem remédios, sem cirurgias plásticas, apenas com a sua força de vontade, com a mentalidade. Quero mostrar pra vocês as coisas que eu fiz, como eu consegui me livrar da compulsão alimentar, como eu consegui me manter motivada nesse processo de um ano, né, que foi um ano que eu consegui perder esse peso que estava a mais. Então, espero que vocês gostem desse vídeo como forma de inspirar vocês. Assista até o final. A transformação é gigantesca, é muito assim, eu, toda hora que eu faço meus vídeos de edição no Instagram, no TikTok, que é arroba minha almendra, eu fico muito emocionada, porque é incrível eu ter chegado até aqui e poder compartilhar com vocês a minha história e poder inspirar vocês. Bom, então vamos lá falar algumas das coisas que eu considero essenciais, tá, que vai te ajudar também, assim como me ajudou. Primeira coisa, eu achava que pra conseguir emagrecer mesmo, eu tinha que ir pra academia, estar no ambiente da academia. Então, o que que acontecia? Eu ia pra academia, tem até esse vídeo aquizinho meu, que eu, na época que eu tava numa auge de peso, malhando na academia. Então, eu fazia exercícios de musculação, que, né, eu tava ali fazendo aqueles exercícios, fazia tipo, ai sabe, meio devagar e tals, não muito inspirada, porque tinha muitos espelhos na academia, então toda hora que eu passava em frente ao espelho, era aquele choque de falar, cara, como eu tô acima do meu peso, e era muito ruim pra mim, gerava uma energia muito ruim pra mim. E eu achava que era só assim que conseguia emagrecer, sabe? Tipo, indo pra academia, academia é o ambiente todos os dias. E não é assim. O que me ajudou muito foi fazer a caminhada. Então, a partir do momento que eu falei, cara, não vou fazer academia, eu vou mudar pra fazer caminhada, foi a que me ajudou a conseguir emagrecer. Então, eu saí da parte da academia e começava a caminhar ao ar livre. Coisa que eu achava que, ai, caminhada não emagrece, caminhada é besteira, não vai emagrecer nunca, eu só tenho que ficar correndo muito pra conseguir emagrecer. E não, gente, caminhada emagrece. Óbvio que eu não fazia 20 minutos de caminhada, era uma hora de caminhada que eu fazia. Então, isso me ajudou muito, porque, além de estar me ajudando a emagrecer, me ajudava a controlar a minha ansiedade. A ansiedade que eu tinha, que me gerava compulsão alimentar. E aí, eu comia muito. Então, quando eu coloquei esse hábito de ir caminhar todos os dias, e quando eu falo caminhar, gente, também não é andando igual uma tartaruga, tá? Porque eu postei um vídeo no meu Instagram que eu tô caminhando, mas foi só pro tempo, eu tava andando devagar. Aí o pessoal falou, nossa, é nessa velocidade que anda? Gente, não. É uma caminhada rápida, passos largos, rápido, tá? E aí, claro, se você correr, é melhor ainda. Tinha horas que, quando eu tava mais assim, não no comecinho, mas, por exemplo, na segunda semana, eu já dava umas corridas, assim, sabe? Eu corria, e aí parava, porque eu não cansava, né? Não aguentava correr uma hora, é óbvio. E aí, eu parava e voltava a andar, mas sempre andando rápido. Então, essa é a primeira dica que eu quero falar pra vocês. Não fica com essa ideia de que, ah, eu preciso frequentar uma academia pra conseguir perder peso. Não, não. Tira essa ideia, porque essa ideia não é real, não é assim, tá? Uma dica pra vocês. Escutem podcasts enquanto vocês estão caminhando. O que que eu fazer? Uma hora é muito tempo pra quem não está acostumada a caminhar, pra quem está acima do peso. Imagina você andando. Eu, na época, estava praticamente com 20 quilos a mais do que eu estou agora. Então, imagina, se você pega um peso de 10 quilos, já é muito pesado. Imagina 20 quilos, você todo dia andando com 20 quilos a mais do que o seu peso. Então, é chato. É chato o começo. Você fica, ah, a caminhada fica pesada porque você está acima do seu peso. Então, aguentar uma hora no começo não é uma coisa fácil. E uma coisa que me ajudou muito foi escutar podcasts. Ah, Michelle, é que podcasts? Principalmente podcasts de mentalidade, de autoconhecimento, que foi uma coisa que me ajudou muito. Então, também podcast falando sobre Deus, falando do quanto que Deus transforma a vida das pessoas. Tudo que era motivacional, eu estava escutando. Se vocês quiserem, eu posso trazer uma lista dos podcasts que eu escutava, pra vocês se inspirarem também. Lá no meu Instagram eu posso deixar pra vocês, que é arroba minha almendra. Então, escutar o podcast me ajudava, porque ele demora. Não é igual uma música que dura, sei lá, 3 minutinhos? E, meu, já acaba. E aí você tem que colocar outro podcast, não. Você vai ali se envolvendo no assunto. Então, é legal. Escolha um podcast que você se identifique e, de preferência, que seja motivacional. Porque isso vai te ajudar, não só no seu corpo, na hora que você estiver caminhando, mas na sua mentalidade, nas coisas que você acredita. E escutar coisas motivacionais vai te inspirar. Pensamentos bons geram atitudes boas. Então, tá tudo relacionado aí. Terceira coisa, não acredite que... Ai, uma coisa que eu acreditava também, né? Ai, eu tenho que comer essas coisas caras do mercado, né? Ai, pão sem glúten. Ai, todas essas coisas mais caras, que era caríssimo o pão sem glúten. E eu achava que só assim eu iria emagrecer. Não é... Não, você não precisa comprar coisa cara no mercado pra emagrecer. Não precisa ir nesses... Não, não precisa disso. Você precisa o básico, saber que o básico funciona. Então, uma das coisas que me ajudou também, foi essas receitas saudáveis. Receitas que são feitas com ovo, banana, mel. E tipo assim, super substitui um pão no café da manhã. Então, pra quem tá no começo de querer emagrecer, ajuda muito. Então, é isso que eu fiz. Então, por exemplo, ai doce, que era uma coisa que eu gostava muito, chocolate e tal. Cara, se eu fizer uma receita com e-protein, um pouquinho de leite, ele já vira uma calda de chocolate ali. Que, lógico, não vai ter o gosto de chocolate, mas ele é doce. Então, ele meio que substitui essa vontade de comer doce. Só que de uma forma saudável. Lá no meu Instagram, eu compartilho com vocês algumas receitas saudáveis. Que é arroba meia amendra. Nessa parte da alimentação, o final de semana, se eu quisesse comer hambúrguer, eu comia. Não tem, até hoje, não tem problema nenhum pra mim isso. Porque eu sei que hoje eu consigo ter o controle sobre mim mesma. Não é igual antigamente, onde eu comia muito, muito, muito o tempo todo. Eu não tinha controle, não fazia academia, não fazia nada e só engordava. Então, é muito diferente. Outra coisa falando da alimentação é isso. Não ache que você restringindo alimentos vão fazer você emagrecer. Não é isso. O que vai você fazer emagrecer é você ter o equilíbrio. Óbvio que você tem que passar no médico pra saber quanto o seu corpo gasta parado, né? A taxa metabólica do seu corpo aí. E pra você ter essa noção, porque às vezes a gente acha que comer um chocolate vai engordar. Gente, não é isso. O que vai engordar é você comer em muita quantidade, muita porcaria, muita coisa muito gordurosa. Isso que vai engordar você. Agora, se você combina a sua dieta com exercícios, se você tá comendo de uma forma consciente, você não vai engordar. Entende? Então, é importante saber isso, que não é necessário você tirar o chocolate pra você conseguir emagrecer. Eu nunca fiz isso e perdi 20 quilos. Eu posso falar pra vocês que eu perdi 20 quilos comendo tudo que eu gosto. Literalmente. Então, assim, esse negócio de, ai, comer sua salada, não é isso. Não é isso. Isso não é a vida real, tá, gente? Muitos Instagram postam aqui. Instagram, YouTube. Ai, comer de salada o dia inteiro pra emagrecer me poupe, gente. Desculpa. Eu olhava isso e ficava frustrada. Achava que, ai, nunca ia emagrecer. Então, assim, tudo balela. Não é isso que vai te emagrecer. Não é comer salada o dia inteiro que vai resolver a sua vida. Porque você vai... Tanto é que você pode ver, tem várias pessoas aí que eu já vejo influências e tal, que começou uma dieta só comendo salada. E a pessoa já engorda tudo de novo, porque ela não consegue manter isso. Ela não consegue ficar nessa dieta de salada. Você pode ver, passa um mês e a pessoa já engordou de novo. Entendeu? Então, você tem que adaptar a sua rotina, a sua realidade. Entendeu? O que que é fácil pra você? Vocês que, durante todo esse meu processo, eu aproveitei pra escrever um guia, onde eu escrevi todas as coisas que eu fiz que me ajudaram a emagrecer. Não só na parte física, mas é na questão da mentalidade. Então, eu vou deixar o link dele aqui. Ele tá com desconto só essa semana, então vocês precisam garantir essa semana, porque daqui a pouco vai voltar o preço normal dele. Então, aproveite. 40% de desconto que ele está. O link dele está aqui. Ele é 100% online. É um guia super fácil de vocês lerem. Não é aquela coisa chata, demorada. Vocês vão ler super rapidinho. Eu tenho certeza que vai te ajudar a dar esse start, esse passo inicial que você precisa na sua jornada, aí pra você ter o seu glow up. Eu vou trazer mais partes desse vídeo, mas pra não ficar muito longo também, falar pra vocês, assim, pra não subestimarem o poder da mente. O poder que a gente tem sobre... quando a gente consegue controlar a nossa mente. E, porque assim, se você for ver, quando eu me lembro da época que eu tava muito acima do meu peso, eu não tinha muito... Eu me lavo no espelho, eu me detestava. Então, se eu me detesto quando eu me lavo no espelho, qual o sentimento que eu vou gerar? Sentimento que eu vou gerar é um sentimento de raiva, né? Aquela coisa tipo de raiva, de frustração, porque, ai, poxa, por que eu não consigo emagrecer? Eu sou muito incapaz, né? Eu sou incapaz. Então, eu gerava esse sentimento de incapacidade o tempo todo em mim. E eu não conseguia ver o quanto isso me afetava. O amor próprio, ele é, assim, a coisa mais necessária pra você. Pra você ter o seu glow up, pra você ser mais confiante, tem que ter amor próprio. Porque sem amor próprio, a gente não consegue fazer nada. A gente não tem confiança pra fazer as coisas. Eu não falo só na questão de emagrecer, eu falo na questão de... de tudo na vida. Se você não se ama, você não consegue enxergar oportunidades na sua frente. Você não vê oportunidades, porque você não se ama. O fato de você não se amar, gera essa energia pesada. E essa energia pesada vai bloquear a sua mente, vai bloquear a sua prosperidade, vai bloquear o futuro que você merece ter. E eu sei como que é passar por isso, porque eu estava assim. Me sentia assim. E isso só vai atrasar a sua vida. E eu posso falar pra vocês que eu estou aqui pra te ajudar. Mas eu não posso, também, fazer as coisas por vocês. E assim como eu já estive no lugar de vocês, vendo vídeos de pessoas que emagreceram, meu olho ficava cheio de lágrima quando eu assistia, porque eu pensava assim, cara, é possível, sabe? Essa pessoa conseguiu. E, por exemplo, eu olho, eu achava que assim, eu não ia conseguir ficar desse jeito. Eu achava que eu tenho uma cintura fina de novo, porque eu sempre fui magra, né? Mas eu achava que nunca mais eu ia conseguir ter uma cintura fina, ou uma barriga mais lisa, assim. Eu achava que era impossível, e não é. Eu estou aqui pra mostrar pra vocês que não é. Isso tudo, olha o meu braço como afinou, tudo mudando, né? Alimentação e fazendo exercício físico. Então, infelizmente também, às vezes a internet também tem esse lado, né? De que, ai, tudo que pessoa que está magra porque ela fez plástica, porque infelizmente tem essas pessoas que tem autosseguidores e fazem muitas cirurgias, muitas coisas, e influencia por esse lado, e agora, todo mundo, quando a pessoa vê alguém natural, já acha que está inventando, já acha que não é possível. E é possível. E é possível sim, gente. porque é quando é mais difícil, né? Ninguém quer passar pela coisa difícil. Todo mundo quer assim, ó, ai, como perder barriga em sete dias, ai, como perder barriga sentada, vendo televisão. Todo mundo quer isso. É isso que as pessoas querem. Ninguém quer um trabalho duro que é. Eu, meu processo de perder tudo foi um ano. Um ano que eu perdi esse peso. Então, ninguém quer. Ai, vou esperar um ano. Ai, vou ter que... Não quero, né? Quero fazer uma plástica, quero fazer, né? E, e é assim. Então, você precisa ter essa disciplina, esse foco, porque, e escolhas também. É, escolher o que você quer. Porque eu acho que essas coisas são momentâneas. E quando você muda o seu estilo de vida e muda a sua mentalidade, você tá levando pra sua vida toda. Não é só um momento. Eu, Michele, eu nunca mais vou ser a Michele de antes. Aquela Michele de coisas que eu fazia antes, de hábitos destrutivos que eu tinha, em relação a mim mesma, eu não vou ser mais. Óbvio que eu estou em evolução. Sempre estou em evolução. Eu tô sempre querendo ser melhor e mudar essa minha mentalidade, né? Todo mundo quer isso. Mas o importante é você estar em evolução. Você está aprendendo e buscando ser a sua melhor versão. Porque não é fácil, gente. Não é fácil. Mas o importante é isso. Você tá todo dia, pelo menos, tentando. Tentando, né? Sabendo que erros vão acontecer. Sabendo que vão ter dias que você vai cometer erros. Dias que você não vai estar bem. Muito normal, né? E não achar que você não está bem. Ai, é o fim de tudo. Sua vida acabou. Porque, né? Para. Porque se você tiver esse pensamento, também você trava a sua vida. Então, no mesmo momento... Gente, se eu entrar nesse assunto de travar, de falar, é um assunto para outro vídeo. Fica muito longo. Então, é só para finalizar, fechar nessa questão da mentalidade. O quanto que é importante a gente cuidar da nossa mente para conseguir atingir o corpo que a gente quer ter e as coisas que a gente quer conseguir na vida. Então é isso, gente. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lá no Instagram também tem mais vídeos de inspirações para vocês, que é arroba mealmendra. O link do meu guia está na descrição do vídeo, que está na promoção. Então, aproveite. Para de ficar aí, ó, postergando as coisas. Aproveite que é menos que o valor de uma pizza. Entendeu? Então, assim, aproveite e dá esse start inicial aí para você. O link está aqui na descrição do vídeo. E é isso, gente. Super beijo para vocês e até o próximo vídeo.